Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Cris nas infinitas barbas pra gente falar assim da melhor revista da Marvel atualmente sendo publicada no Brasil eu já não tenho mais o que discutir, não tenho argumentos que contradizam o X-Men melhor revista da Marvel sendo publicada atualmente cara, que material fantástico que a gente tem aqui e essa edição aqui é um absurdo as edições estão melhorando, eu acho que elas estão numa crescente e aqui a gente tem um nível altíssimo de histórias porra cara, como eu tô feliz de estar lendo isso aqui e porra, se tem alguma coisa que eu não posso reclamar da Panini é o trabalho feito aqui acho que é um trabalho que tá se mantendo num nível, num padrão muito bom de editoração acho que não tem grandes erros, a gente não tem grandes problemas o material é bonito, tem um bom número de páginas tem sempre quadrinho na banca, a gente ficou na dúvida porra, quinzenal, não vai ter sempre, tem sempre e dentro de todo o cenário de preços da Panini e tudo mais ela acaba que tem um custo maravilhoso porque ela continua custando R$24,90 mesmo quando ela tem mais páginas que é o caso dessa edição então, fantástica essa edição aqui tá maravilhosa X-Men volume 12 com o acabamento padrão capa cartão com o verniz localizado na frente e atrás ao preço de R$24,90 essa edição 12 aqui tem 176 páginas de quadrinho ah, que delícia aqui a gente tem X-Men número 7 Carrascos número 7 Skagibur 7 e 8 Novos Mutantes 7 e finalmente Wolverine número 1 que entrou no lugar de Fog and Angels é pra comemorar de pé meu irmão porque, meu Deus eu não aguentava mais Fog and Angels que tava ruim demais ruim demais era o pior título disparado aqui agora o pior título é tá por conta de Skagibur não é tão ruim quanto Fog and Angels tá? mas dizem que vai melhorar aqui era ruim demais porra, mas entrou o Wolverine, cara e com o mesmo roteirista Benjamin Purse que é o roteirista do do X-Force que pra mim é talvez o melhor título da revista então tá duplamente bom agora o negócio que material fantástico o material começou com a ideia do Jonathan Hickman de reformular os X-Men como um todo só me surpreende a cada edição os X-Men viraram uma outra coisa os X-Men não são mais heróis Marvel não são, cara eles são uma outra coisa eles são uma outra realidade dentro do mundo Marvel e isso fica mais evidente mais explícito e mais fantástico a cada edição porra, X-Men tá divertido demais porque não é um quadrinho Marvel ele não tem nada a ver com os outros títulos ele tá numa pegada totalmente diferente com objetivos diferentes ele cara, você eu tô lendo o Homem-Aranha tô lendo a edição mensal dos Vingadores que tem Thor, Capitão América e e os Vingadores então eu tô lendo um monte de coisa e o X-Men não se parece com nada disso o X-Men tá numa outra realidade, cara o X-Men é um quadrinho image dentro da Marvel porra, com uma pegada incrível isso daqui tá diferente demais isso aqui tá bom demais os conceitos novos sendo criados em relação aos mutantes a como eles se comportam a como eles vivem a como eles veem o mundo quais as intenções dele de futuro e como a Íga de Krakoa que é a nova nação mutante funciona dentro de questões tecnológicas religiosas de relacionamento de leis de estrutura econômica de cara tudo tá sendo pensado no quadrinho o quadrinho tá abordando o máximo de coisas possíveis e tá amarrando pontas que você nem teria pensado eles tão ali buscando tão trazendo coisas novos conceitos eles tão tornando essa Íga de Krakoa uma parada totalmente diferente e autossuficiente que eu digo pra vocês essa é de longe tá eu não consigo ver uma revolução pros X-Men tão grande pra mim é inconcebível não existe nada próximo a isso é sem precedentes dentro da Marvel o que eles fizeram agora e eu acho lógico isso daqui três anos pode mudar tudo pode entrar um novo editor uma nova equipe de roteirista resolve fazer o X-Men voltar pra mansão com o Charles Xavier na cadeia de roda e com meia dúzia deles pode acontecer pode mas eu acho que eles tão fazendo uma coisa irreversível a não ser que exista um projeto editorial a longo prazo que tenha como objetivo destruir Krakoa e alterar completamente os rumos dos mutantes cara isso daqui é uma coisa que pra se ficar anos mesmo que saia Jonathan Hickman foi concebido uma nova coisa os X-Men não são mais aqueles heróis da Marvel eles são um negócio totalmente diferente e num caminho sem volta cara e isso tá ótimo tá ótimo porque deu um gás que tem muito tempo que ninguém dava um gás desse e um gás não é um gás ah é um empurrãozinho pra dar um um desperte na galera e falar porra o X-Men tá legal vou acompanhar e depois começa a cair na mesma não é um gás assim os X-Men são outra revista os X-Men são um outro material agora os mutantes são tratados de uma maneira diferente eles estão indo pra um caminho diferente da Marvel não é simplesmente uma ah na próxima edição a gente faz uma reformulação aqui na equipe não isso não isso não adianta mais os X-Men não tão passando simplesmente por uma reformulação de equipe ah equipe azul equipe dourada ah teve não cara eles estão eles passaram por uma reformulação de fundação eles passaram por uma reformulação de exercícios de estrutura básica de tudo e tudo mudou é um material diferente que eu não sei qual o tamanho que isso ainda pode chegar mas tá bom demais e descobrindo isso a cada nova edição tá e tá fantástico os conceitos que vão surgindo aqui tudo como tá acontecendo é bom demais todas as revistas tem sempre essa pegada e tudo mais não algumas delas seguem um material até mais simples mas mesmo esses materiais que não tão exatamente tentando focar nesses pontos inclusive os materiais do próprio Jonathan Hickman como é o caso de Novos Mutantes muitas vezes trazem HQs com com pequenas ideias brigantes cara que pode parecer muito bobo pode ser uma coisa que a gente já viu em outra edição e tudo mais mas é sempre bom ver essas coisas sendo bem feitas e a gente começa então com Novos Mutantes tá Novos Mutantes que é um título que eu gosto e alterna entre dois focos a gente tem um foco que começou no espaço e depois a gente tem um foco que tava na terra com o grupo dividido com equipes criativas divididas vinha duas edições do espaço depois uma, duas na terra e isso ia alternando nessa edição aqui eles brincam com o fato de ter essa alternância de títulos assim mas é muito bom é uma HQ extremamente divertida simples e muito interessante tá a arte da revista fica por conta do Rod Reis que tá arrebentando e o roteiro é do próprio Jonathan Hickman é um material que eu gosto demais tá essa parte aqui dos Mutantes dos Novos Mutantes no espaço eu acho que tá muito bom é um material bem diferenciado e bem divertido tem uma pegada leve mas cria conceitos interessantes aqui dentro e sempre com toques de humor muito bem acertadas tá acho que as piadas não são totalmente gratuitas e tem algumas surpresas interessantes dentro da revista eu gosto demais de acompanhar essa fase quando vem pra terra é um material legal mas não tanto mas essa fase do espaço além da arte espetacular o roteiro do Hickman é bem acertado em criar esse conteúdo leve e divertido depois a gente vem a estreia do Wolverine cara além de ter um super material além do material tá muito bom o Wolverine já entrou com o pé na porta vindo com uma revista fantástica arte absurdamente espetacular e um roteiro muito bom ele ainda entra no lugar da pior revista que tinha que era o Fallen Angels então ele triplamente melhor porque ele veio com um ótimo roteiro com uma ótima arte e chuta pra fora do título o pior material que tinha X-Men porra eu amo Wolverine cara já adorava e a revista já começa porrada porrada com uma arte espetacular do Adam Kubert esses irmãos Kubert são foda né cara então já começa com a arte do Kubert e com o roteiro do Benjamin Purse que tá bom demais tá então vou mostrar uma página aqui foderosa pra vocês beleza e aqui cara é basicamente o seguinte a gente vai acompanhar obviamente o Wolverine num estilo de história que é o mesmo que o Purse tá fazendo com com a olha essa página aqui com o X-Force tá aquele grupo dos mutantes que tá responsável por porra olha isso aqui ah cara essa revista tá boa demais é o grupo dos mutantes tá responsável por ser os agentes secretos né por fazer as operações ilegais por eliminar alvos por fazer algumas coisas mais diferenciadas né então é o grupo barra pesada liderado aqui basicamente pelo Wolverine mas a gente vê os heróis mutantes agindo de maneiras totalmente inesperadas cara tem uma edição que o fera faz umas paradas tu fica de bobeira com a revista tá então é o que mostra que os mutantes viraram outra coisa os mutantes pararam de pensar em somos coitadinhos precisamos de mudar não agora nós temos uma igreia nós somos uma nação e a gente precisa agir como tal pra manter nossa soberania e obviamente a gente precisa fazer coisas por baixo dos panos e essas coisas não são bonitas e a gente tem que fazer o que tiver que ser feito e é foda tá o material do X-Force tá sensacional e aqui a gente tem além de uma pegada dessa do X-Force a própria equipe tá aqui também então vai ser na verdade duplamente X-Force nas revistas que vai ser fantástico lógico essa daqui vai ter um foco no Wolverine tem toda uma questão de violência as revistas são bem violentas são bem sanguinorentas é um material muito bacana a gente ainda tem aqui mais uma abordagem a respeito desse tema que tá tá aumentando vai possibilitando cada vez mais coisas e a gente aqui tem abordado alguns elementos como é a necessidade dos remédios que os X-Men criaram que tem uma demanda e e que obviamente nem todo mundo tá conseguindo e isso cria alguns atletes existe também uma questão de de serem de estarem desenvolvendo drogas a partir desse material dessas flores de cracoa que geram os remédios obviamente alguém dá um jeito de fazer isso virar pro lado mal e existe também uma coisa abordada muito interessante que é o surgimento de de um conceito de uma religião de adoração aos mutantes que a partir do momento que eles se se transformaram numa nação se isolaram do mundo e se colocaram num pedestal assim num patamar diferenciado uma boa parte da humanidade passou a vê-los como deuses passou a ter uma veneração por esses personagens por essas pessoas por esses mutantes e e começou a vê-los de maneira diferenciada e e foi criado quase que uma espécie de seitas religiosas pra adorar os mutantes e aqui são relatadas várias coisas que os que os humanos podem estar fazendo que podem ser desde coisas simples como usar um ao invés de um crucifixo ou uma estrela de Davi usar um X num cordão pra mostrar que ele tem como os mutantes como seu seu né sua divindade e até coisas completamente absurdas e pesadas tá isso vai numa escadinha na verdade descendo o nível né pra coisas completamente surreais e isso é incrível cara é o que eu tô te falando os mutantes viraram outra parada eles não são mais o que era o universo Marvel cara acabou aquela discussão do ah vai ter os sentinelas ali pra acabar com os mutantes tem um grupinho do governo que quer controlar não a gente tá falando agora de humanidade dividida entre os mutantes são deuses entre nós nós precisamos adorá-los cara é outro patamar de esquadrinho agora a gente tá falando de outra coisa e isso tá bom demais você deveria tá ganhando os X-Men deveria tá concordo qualquer um que vier com argumentação eu concordo plenamente que o quadrinho sendo quinzenal tem uma problematização aqui é 50 reais por mês você tem que gastar são duas edições de 25 todo mês mas a gente compra hoje em dia o quadrinho mais barato da Panini custa 20,90 tá se a gente comprar aqui ó tem um aqui na minha mão se a gente comprar isso aqui é 20,90 não existe nada mais barato da Panini que 20,90 por 96 páginas de quadrinho você bota 4 reais a mais 4 não tô falando de uma fortuna a mais você bota 4 reais a mais você leva uma X-Men tá com um nível de histórias que tá muito bem então se você compra Homem-Aranha eu amo Homem-Aranha tá amo Homem-Aranha se precisar cortar algum título sai Homem-Aranha na hora eu deixo de comprar uma Homem-Aranha eu compro uma X-Men Vingadores tirando Thor do Donny Cage Vingadores serve pra quase nada se tiver que tirar as duas sai Thor sai o Vingadores e Homem-Aranha eu compro duas X-Men que eu levo 320 páginas de quadrinho por um pouco mais do que eu gastaria com as duas e de muito mais qualidade é obviamente uma questão de prioridade mas eu acho que as contas a gente tem que fazer o investimento a gente tem que fazer o mais certeiro possível X-Men me parece um investimento muito melhor não é simplesmente porque eu gosto mais de X-Men ou porque não cara eu tô fazendo uma análise realmente do que tá melhor e o que eu leio dentro das revistas dos X-Men me empolga muito mais em originalidade em inteligência em não subestimar minha inteligência em me trazer novos conceitos do que eu leio de Homem-Aranha Homem-Aranha não tem me trazido nada novo me traz um mais do mesmo só que um mais do mesmo que agrada muito pouco em roteiro e com uma arte que não tem nada demais convenhamos a arte do Homem-Aranha tá muito caidinha na revista dos Vingadores a gente compra por causa do Thor mas por Capitão América tá sendo carregada assim com muita tô com dor nas costas de ter que carregar o Capitão América dentro daquela revista aqui então é um material que você tem que pensar aí no seu orçamento em botar X-Men aproveita que o Wolverine começa aqui fica a dica aproveita que tá começando a história do Wolverine material incrível fantástico vou mostrar mais uma página pra vocês ficarem com vontade arte do Adam Kubert o material tá muito bom depois a gente vai pros carrascos tem o roteiro do Gary Dugan que faz um material interessante aqui dessa edição taquarte do Stefano Kazeg e aqui a gente tem alguns núcleos de história porque carrascos começou basicamente com o conceito de que a Kit Pride não consegue passar pelo pelo portal de Krakoa e então ela só chega na ilha através de navio ela sabe se por lá porque ela não consegue atravessar os portais e aí ela aproveita a Krakoa aproveitou pra fazer com que a Kit Pride sirva de contrabandista de refugiados ela vai nos países em que os refugiados não a população mutante não é permitida atravessar os portais os portais são guardados pelas autoridades locais e então em ditaduras que tem pelo mundo alguns países com algumas religiões ou governos diferentes impedem que essas pessoas passem então eles vão lá e tentam resgatar quem eles podem o conceito inicial era esse e isso aparece em algumas revistas mas não é sempre porque o conceito se expandiu e na verdade carrascos toma conta não só dessa situação mas também toma conta do núcleo do clube do inferno o clube do inferno que tem a rainha branca Emma Frost tem o rei negro que é o Sebastian isso eu esqueço o nome dele e a gente tem a rainha vermelha agora como a Kit Pride esses caras tem uma função importante dentro de Cracoa em relação a comércio exterior a contrabando de remédios tem uma questão muito grande ali envolvida com o clube do inferno que também é trabalhada essa questão política econômica de contrabando e tudo mais dentro do conceito de carrascos então é um quadrinho que alterna muito histórias porque existe todo um jogo de xadrez literalmente sendo feito para escalar o bispo branco vermelho preto o rei a rainha o cavalo eles estão montando ali a sua estrutura e isso vai sendo mostrado ao longo das revistas não é um material que é sempre tão empolgante geralmente as edições a gente está esperando as edições com ação e tudo mais que são mais empolgantes mas ali vai sendo costurada uma trama interessante e que vai ter obviamente grandes repercussões ao longo do material é um material bem interessante e bem diferente cara e eu estou gostando bastante tem alguns toques bem legais a arte dessa edição aqui está muito legal é um material que está funcionando muito bem eu gosto de carrascos acho que que traz boas coisas aqui sempre tem essa possibilidade de ação sempre tem a possibilidade de acontecer alguma coisa diferente na revista e eu gosto do andamento do que eu vejo depois a gente vai para Prex Man que é uma revista num nível totalmente diferenciado e eu vou te falar cara que é sempre uma melhor que a outra mas essa daqui o Jonathan Hickman se supera assustadoramente essa edição número 7 deixa eu até parar aqui para falar com vocês essa edição número 7 é daquelas que mostra que a gente não está lendo um quadrinho Marvel qualquer que o Jonathan Hickman quando sentou com a Marvel lá assim ah vocês querem que eu volte beleza eu preciso de um projeto Jonathan Hickman não veio à toa ele teve um projeto ele fez uma reformulação total do universo Marvel basicamente quando ele veio com os Vingadores construindo um negócio diferente lá que culminou com Guerra Secreta e tudo mais vocês querem que eu faça vocês vão me dar os X-Men ok eu posso fazer o que eu quiser vou mudar a estrutura dos X-Men para sempre eu posso e ele foi fazendo um material bacana naquelas duas primeiras House of X e Power of X que foram materiais incríveis mas aqui ele mostra em uma edição de 24 páginas que ele não está brincando e ele mostra de uma maneira muito inteligente e muito interessante mais um passo desses de amarrar pontas que estavam soltas dos X-Men dos mutantes ao longo de anos por ali ele amarra mais uma dessas pontas de maneira brigante e ele começa a dar indícios de algumas coisas que foram abordadas naqueles primeiros títulos nas primeiras quatro edições e que edição é essa cara que edição fantástica as histórias de X-Men que são publicadas aqui dentro são histórias fechadas é assim ele pega ele cria algum conceitozinho sempre aparecendo ali os principais mutantes sempre tem Wolverine Ciclope o professor Xavier o Magneto sempre tem esse núcleo principal o apocalipse tem aparecido bastante e conta uma história a respeito de Cracoa de algum desses pontos a serem trabalhados teve uma edição que eles fizeram uma reunião diplomática fantástica tem uma edição que as vezes está focada mais pra ação pra alguma coisa assim mas sempre tem conteúdo e isso daqui cara mostra que é possível num quadrinho americano em 2020 escrever uma puta história com 20 páginas com 24 páginas não se faz porque não quer a gente lê um monte de merda em Vingador Capitão América que está um guixo em um monte de título que não acontece nada revista do Venom Donny Cates é um cara bom Venom é um guixo aquela liga Venom não acontecia nada eram 20 páginas que não acontecia nada aí você pegava as próximas 20 e não acontecia nada de novo é uma merda e aí você vê que é possível se tiver boa vontade o malandro senta lá e escreve uma puta história com 20 páginas embasado em conceitos dos X-Men trabalhados nos últimos anos em coisa que nem ele trabalhou ele pega conceitos que ele criou para os X-Men e faz uma história do caralho uma história do caralho com 20 páginas e a história acaba a história vai deixar algumas ideias deixa ela deixa mas esse é o conceito da revista dos X-Men eu vou te contar uma história eu vou te mostrar alguma coisa e depois eu continuo isso algum dia mas essa história está fechada e é foda demais X-Men é a revista mais foda que tem aqui dentro eu adoro o X-Force e já adorei o Wolverine do Benjamin Purse por ter a pegada mesmo de ação de violência de Wolverine porra matando todo mundo o Wolverine que eu gostei desde que eu era criança e que foi um dos principais responsáveis para começar a ler os X-Men e materiais de quadrinhos foi por causa do Wolverine e aqui a gente tem a cara a revista dos X-Men é muito boa essa edição da número 11 vale a compra só por ela a revista dos Wolverines já vai te dar um gás mas essa revista dos X-Men é um soco na cara é um soco na cara da filosofia criada em Cracoa os novos conceitos dos moradores de Cracoa os novos conceitos do que é ser um mutante e do que eles representam agora e de como ele amarra tudo isso em 20 páginas de quadrinhos é sensacional porra que material diferente nós não estamos lendo um quadrinho comum da Marvel dentro das páginas de X-Men tem um material diferente aqui cara e é incomparável com os outros porque tem tudo num nível acima tudo está sendo construído ali para criar uma coisa maior e isso está bom demais essa revista aqui evidencia isso de uma maneira absurda e nós temos uma história completamente fantástica aqui eu não quero falar nada sobre ela mas deixa eu pegar uma arte aqui que deu para mostrar para vocês essa arte aqui está ótima esse título aqui é completamente fantástico e esse material é incrível e porra a arte é do Francis René Yu que é fora de série né um cara fantástico e esse material aqui realmente me mostra que X-Men eu sabia né que não estava de brincadeira mas isso daqui comprova para a gente assim com os últimos pingos nos is que isso aqui está diferenciado para fechar a gente tem Skalibur que se tornou para mim agora o título mais fraco temos duas edições aqui a 7 e a 8 elas estão seguidas aqui porque o conceito da revista X-Men da Estrapanini é trazer a ordem correta de leitura e não a ordem cronológica a ordem cronológica seria a ordem de lançamento né as revistas saem mais ou menos todas no mesmo mês esses títulos todos dos X-Men então a ordem cronológica seria lançar sempre os números seguidos mas a ideia da Estrapanini não é essa é lançar a ordem de leitura a ordem correta dos eventos acontecendo então não é cronológica de lançamento nos Estados Unidos dos títulos e sim a ordem cronológica de leitura dos acontecimentos dentro do Universo Marvel então aqui a gente tem uma leitura legal que está mais fraca no Skagbull e por ter duas histórias Skagbull é bom que dá um dinamismo mas ainda assim é um material mais fraco a busca do Apocalipse pela magia do Extramundo junto com o conceito lá da Capitã Britânia de uma participação que eu ainda não consigo entender direito o que quer buscar daqueles personagens a gente tem grandes personagens aqui tem o Gambit e a Vampira que eu adoro a dupla mas são subaproveitados a Jubileu que não curto tanto a personagem assim mas acho que poderia render mais também a subaproveitada com o filho dela que virou um dragão dentro do Extramundo lá e tal acho que os conceitos são muito fracos acho uma revista bem fraca nem se compara com Fallen Angels tem uma arte pelo menos que segura bem o material a arte da revista é muito boa mas é um material que ainda está muito fraco como falei vocês mesmo aí no comentário já falaram pra mim que o material melhora depois o roteiro do Tini Howard e a arte do Wilton Santos e esse material aqui é o mais fraco atual a gente lê dentro do Bogo não chega horrível mas é bem mais fraco bem mais fraco mas ainda assim a revista dos X-Men é uma revista diferente e tu tem que dar uma chance pra isso aqui ainda não deu compra essa edição número 12 aqui tem a estreia do Wolverine tem essa história maravilhosa dos X-Men e tu começa a acompanhar aqui depois vai tentando os outros números ainda tem muitos dos números à venda na banca eu ontem mesmo vi as edições 9, 10 11, 12 13, 14 tudo isso vendendo na banca na Amazon tem bastante coisa deu uma chance pro X-Men se você ainda não deu deu uma chance porque a gente tem uma obra aqui muito bacana é um material muito completo o que parecia talvez uma ideia ruim de ser um mix se mostrou sensacional porque os títulos são bons se complementam e trazem sim uma unidade é diferente por exemplo do da revista Vingadores a revista Vingadores tem as histórias do Capitão América do Thor e dos Vingadores elas não embora sejam personagens que no fim das contas estão no grupo dos Vingadores as revistas se complementam um pouco aqui eu acho que elas se complementam porque muitas delas se passam em Cracoa com problemas de Cracoa e estão expandindo o conceito de Cracoa eu acho isso aqui bom demais e aqui a gente tem pra mim a melhor edição não só por causa da participação da revista Wolverine que tem mais páginas e foi incrível mas essa revista dos X-Men realmente foi a melhor pra mim até agora a revista dos X-Men do Janta Rickman foi um material realmente diferenciado por causa de todos os conceitos abordados nela outro nível de história X-Men tá bom demais e tu tinha que estar lento o recado tá sendo dado cara e tu só não pega agora se tu não quiser faz uma reestruturação aí corta título e tudo mais deixa de ganhar aquele troço ruim que tu tá ganhando ah cara a gente sempre tá ganhando troço ruim não é possível não é possível eu ganhei um monte de troço ruim porra ganhei muita coisa pra fazer review mas ganhei um monte de troço ruim por escolha própria também mas isso aqui é leitura de qualidade e pra mim sim já passou também o Hulk que era o melhor pra mim até agora já passou até o Hulk aqui a gente tem um conteúdo diferente do Hulk acho que o Hulk ainda é alguma coisa que eu esperava mais dentro do conceito Marvel tá incrível eu amo o Hulk mas isso aqui tá porra tá bom demais recado dado curtiu o review então se curtiu se inscreve aí no canal ative a notificação do sininho se você é novo aqui então muito bem vindo cara se inscreve aí vem ver mais programas que todo dia todo dia não sei como é que eu vou manter isso pra sempre tá vou tentar mas todo dia tá saindo programa aqui 7h45 todo dia é uma loucura é um negócio de louco mas todo dia tem programa e você viu que os programas são pequenos é assim mesmo então todo dia você encontra um programeiro desses aqui no canal sempre com um review de quadrinhos ou um guia ou até mesmo uma live mas todo dia tem programa novo então se inscreve aí dá aquela força bacana se inscrevendo também no Facebook no Instagram do Barbas vou deixar o linkzinho dos X-Men aqui embaixo na Amazon se você quiser dar aquela força aqui pro canal pra todo esse trabalho aqui que o canal tem compra usando o linkzinho do Barbas beleza? então foi isso aqui comigo Rodrigo mais um review fantástico de quadrinhos um abraço e até a próxima e aí e aí e aí